E a zoeira vem chegando pra mostrar O movimento tão fácil de pegar mamãe Mão na cabeça e vai descendo devagar Dança gostosa é a dança Pode quebrar Pode quebrar Assim vai matar parinho Na cinturinha mexendo gostosinho Vai ter uma mexidinha e comece a balançar No movimento que a galera vai jogar Pode quebrar Assim vai matar perinho Na cinturinha mexendo gostosinho Vai ter uma quebradinha e comece a balançar No movimento que o batera vai jogar O Xa-na-na-na-na O Xa-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- E a zoeira vem chegando pra mostrar O movimento que é tão fácil de pegar, mamãe Mão na cabeça e vai descendo devagar Essa gostosa é a dança de xananá E a zoeira vem chegando pra mostrar O movimento que é tão fácil de pegar, mamãe Mão na cabeça e vai descendo devagar Essa gostosa é a dança de xananá Xananá, 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 xananá Xananá, xananá, xananá Xananá, 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 xananá Xananá, 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 xananá Vem assim, vem! Pode quebrar, assim vai matar velhinho A cinturinha mexendo gostosinho Vai ter uma primidinha e começa a balançar O movimento que a zoeira vai jogar Pode quebrar, assim vai matar parinho Vai, a cinturinha mexendo gostosinho Vai ter uma quebradinha e começa a balançar O movimento que a galera vai jogar Xananá, 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 xananá Xananá, 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 xananá Xananá, 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 xananá Xananá, 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 xananá Um, dois, joga comigo! Eita! Isso é banda zoeira, mamãe Sai do meio, peste Eu tô apaixonado, pô Vem pro Xanamá da zoeira, vem Xanamá